Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forster Briggs, é mais um vídeo. Estamos aqui com um jogo novo, esse aqui é o Duelist, um joguinho que eu encontrei fuçando por aí. Eu não sei sinceramente quanto tempo ele foi lançado, mas eu não vi ninguém falando nada dele. É basicamente um jogo de tudo isso. Vamos começar uma partida, eu só fiz basicamente um tutorial só pra passar uma parte mais chata. Vamos começar aqui, praticar, ok. Vamos praticar contra o NPC mesmo. Ele é basicamente um jogo... Ah tá, eu tenho que escolher o meu oponente, tá, esse aqui sou eu. Ahn, ok, vamos recomendar. Ok, é basicamente um jogo de cartas... Misturado com... Mano, eu achei o visual dele sensacional, velho. Nossa, eu amo muito esse visual, tá. Vamos tirar uma... Ok, tá tudo baixo, vamos tirar ele porque ele é o custo mais alto. Então, é o seguinte. Meu turno, beleza. A gente é esse general aqui e aquele é o general do inimigo e nosso objetivo é... Esse aqui é o nosso ataque, esse aqui é a nossa vida. Nosso objetivo é derrotar o general do inimigo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode andar. Certo? E a gente pode invocar coisas. Então, essa aqui é a nossa mão. A gente tem duas manas. E o que a gente pode fazer? A gente pode equipar um artefato pra aumentar o nosso ataque do nosso general. A gente pode mandar uma magia, dar mais todo mundo mais um, mais um. Mas eu vou invocar um bichinho. Beleza? Imagina, é basicamente um Hearthstone. Resumindo isso. Só que com esse visual bem diferenciado. E eu gostei demais desse visual, velho. Só quando eu olhei esse jogo pelo visual, ele já me apaixonou. Vamos ver o que o cara vai fazer. Eu comecei, como eu falei, eu só joguei o básico do básico. Joguei os três partilhas de tutorial só pra saber o básico do game. Então, talvez a gente tome um pau do NPC. Vamos ver o que ele vai fazer. Ok. Tá, agora a gente pode invocar ele. Ele tem quatro de ataque, ele é de vida. Eu não sei o que faz essas habilidades ainda. Zeal. Zeal, ganho bônus de efeito Rainier. Tá, quando eu estiver perto do meu general, eu tenho um monte de ataque adicional. Entendi. Ok. Vou invocar esse golem na minha frente. Não sei o que significa esse replace. Acho que nada. Tá, tamo bem. Agora provavelmente ele vai atacar a gente. Bicho, o bicho dele aumentou mais um, mais um. Não sei por qual motivo. Caca, cresce mais um, mais um todo turno, assim? Ou é só uma vez? Espero que seja só uma vez. Tá, o meninado dele vem com cara a cara com o meu bicho. Ele vai atacar o outro. Ih, então vocês viram aqui a... Mecânicasinha quando você ataca uma unidade. Ok, minha habilidade tá pronta. Roar. Give a friend minion, nerb, urn... Tá, acho que dá... Os nossos bichinhos mais dois de ataque. Mas calma. Vou invocar um terceiro bicho. Ele tem um cooldown pra atacar. Não, ele já pode atacar. Não, ele já pode atacar direto. Boa. Ah, eu devia ter usado antes, né? Que burrice. Ah, é só em um. Boa. Agora ele tá com seis de ataque. Ataca ele. E você ataca ele, ele vai morrer. Então deu pra... O general também ataca, né? Posso atacar o general? Boa. Então é isso que eu vou fazer. Isso aí vocês viram. Quando ele ataca um bicho, o bicho ataca de volta. É quando, né, o bicho... Aquele bicho vai ter que crescer mais um, mais um. Ele cresce todo turno. Meu Deus. Então... Essa é o básico do game. Eu gosto muito de jogo de carta. Eu gosto muito de jogo de turnos. Príncipe, mano. Jogo de turno é um... Caraca, tá alto, né? Pra vocês não vai estar tão alto. Mas pra mim tá alto. Jogo de turno é um desistido que eu mais gosto. Acho que a gente tá. A gente ganhou dele. Porque a gente pode... Posso me mover até aqui. Eu equipo isso no meu general. Equipo isso no meu general. E a gente vai ter quatro de ataque. A gente pode usar isso também. Eu vou usar isso também nele. Ah! Ah, é Minion. Tá. Ainda bem que eu tinha os dois. E... GG, velho. Boa. Então, dá pra sentir o básico do game. E ganhamos o Divine Bond. Give a Minion, mas ataque contra o time. A gente deixa vir o ataque do Minion é igual a vida dele. Ok. Mais um core Spirit Warp. Open Spirit Warp. E o time usa o seu. Ok. Já abertou essa facção dele. Mas, cara. O estilo do... Das animações. O estilo gráfico. Cara, eu acho... Me apaixonei, velho. Por esse jogo. Tá. Tem que jogar provavelmente vários Praticzins. Esse daqui é o... Praticamente o Peck. Eu nunca abri. Vamos abrir um agora. Eu não sei o que significa, tá? Cinza é o piorzinho. Crio eu. Azul é o próximo? A realidade? Eu não sei. Nossa Senhora. Que sensacional. O que é isso? Ah, é magia. Tá. Não, não é magia não. Eu não sei o que significa esse. Eu não sei as realidades. É que vê o 2... Se eu clicar em Get More Orbs. O que acontece? Corte, mista... Tá. Tem várias coisas aqui. Mas, enfim. Vamos jogar mais uma partidinha. Mas, cara. É basicamente um Hearthstone. Deu pra perceber que é... Mas... Com estilo totalmente diferente, velho. Tá. Eu vou jogar mais uma com o mesmo. Vamos pro próximo. Que ele tá me recomendando ali. Vinar versus... Vatruvian. Ok. Tá. Vamos começar a nossa mão inicial. Tá. Eu vou tirar ele de novo. Porque ele é o custo mais caro. Dá pra... Ah, dá pra tirar outra 2. Deixa isso. Eu gostei do resto. Vamos ver. O que ele faz? Eu tenho que ver o que ele faz. Sumou uma... Tá. Sumou no 2 barra 2. Está em um espaço aleatório. Perto do general. Vamos dar um pouquinho. Então, vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Ah, se você ficar nesse espaço. Você ganha uma mana adicional por turno. Ou nesse turno. É nesse turno ou por turno? Não sei. Esse turno só. Caraca, ele já está pegando outra mana, velho. Meu Deus. Ok. Meu turno. Tá. Eu posso usar uma magia para matar... O bicho dele, basicamente. Ou eu posso usar meu bicho para matar o bicho dele. Meu bicho fica vivo aí. Não. Meu bicho não fica vivo. Ok. Matei o bicho dele com a minha magia. E vou passar o turno. Vamos ver o que ele vai fazer. Vou colocar um bicho ali. Vai pegar mais uma mana mais para ele. Caraca, velho. Que susto, mano. Flying Divine Witch. Draw a card. Dying Witch. Quando ele morre, ele saca uma carta. Ele está voando. Eu posso atacar o cara voando? Calma. Tá. Eu aumento o ataque do meu minion baseado na vida dele. É isso? Eu acho que é isso. O que ele faz? Desmira o Mei. Activize. Desmira o Mei. Activize twice por turno. Não sei o que significa que se é animado. Esse carinha vai ativar duas vezes por turno. Não sei. Nossa, ele tem muita defesa. Eu vou colocar ele. E ele tem provocar. O que provocar faz nesse jogo? Stop near enemies, minions and generals for moving. They must... Ah, eles não podem se mover. Ele tem que atacar ele primeiro. Nossa, sensacional. Tá, eu vou matar meu minion nesse bicho. E... Eu vou passar. Acho que eu estou bem aqui nessa posição que eu estou. Eu não sei o que esse replay se faz ainda. Um battle log aqui do lado. Tá, ele evocou de novo esse bicho. Eu não sei o que o fato dele estar voando acontece. Move o minion... Ah, voando ele pode mover em qualquer lugar. Tá. Ok. Ele fica vivo. Ele também... Outro provocar? Não. Vamos provocar um dele agora. Vamos ver meu carinha pra cá pra eu ganhar uma mana depois. Ah, ele não joga na hora, né? Exaustos. Eu acho que é isso. Ele vai ter que me atacar, né? Então eu vou atacar o... Coisa dele. Tá, eu só posso equipar no general isso. Ah, eu posso dar um replace nesse sentido. Ok, deu um replace. Só pra testar. E é isso. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá, eu não sei se ele pode mover em qualquer lugar. Então, tipo, se tivesse... Eu não sei. Se tivesse alguma coisa que bloqueasse o caminho. Se ele movesse. Ou... Caraca, ele invocou ali. Que safado, mano. Calma. Ou se ele pode invocar em qualquer lugar. Eu não sei exatamente. Tá, calma. Mata você. Droga. Porra que o meu bicho morre, né, mano? Tá, ele tá provocado. Ok. Replace. Posso invocar ele também, né? Invocar ele. Dá um replace nesse. Boa. Vamos ver o que ele vai fazer. Ok, ele atacou o meu bicho. Bom. Caraca, ele vai invocar um bicho ali, velho. Como que ele consegue invocar um bicho tão longe? Ah, entendi. Tá, ele consegue invocar um bicho sempre onde tem meus bichos. Mas agora que eu entendi. Eu pensava que era só ao redor do meu general. Putz. Agora entendi, velho. Eu não consigo atacar ele? Eu não consigo atacar ele? Dei um erro aleatório. Não sei por que eu não consigo atacar ele. Vamos atacar o general. Ah, e must attack provoker freestyle. Eu não posso atacar ele. Ele tem que me atacar. Ah, é porque eu tenho prov... É porque tem um cara me provocando, né? Por isso, tá. Foi mal. Eu também tá me provocando, então eu sou obrigado a atacar ele. Eu não sou? Calma. Podia ter usado isso antes, né? Ou podia ter usado isso. Eu não sei quanto tempo dura isso. Dura um turno, será? Calma. Onde tá o tempo? Eu não sei onde tá o tempo. Tá, usei ali. E passei. Porque tava acabando o tempo, aparentemente. Tem um 5-4 ali na frente do general. Agora eu entendi. Eu posso provocar qualquer local que tem os minions perto. Bom, os provocares se mataram ali. Mas é muito bem feitinho, velho. Eu gosto muito desse estilo gráfico. É muito da hora, velho. Aí você tá me zoando, né, velho? De novo isso provocar chato, velho. Tá, mas eu ganhei, né? Eu ainda posso bufar ainda mais. Eu posso bufar... Eu não posso bufar ele? Eu não posso... Eu acho que é por causa do provocar. Esse pau é só ao redor, perto do general. Ele não tá perto do general, né? Ah, eu tenho que atacar o provocar, velho. Meu Deus, velho. Que agonia. Calma. Pior que não tem como eu matar esse provocar, né? Nossa, já fez burrada. Eu pensava... Eu... Calma, calma. Ok. Profei ele. Não pode atacar. Caraca, velho. Ele é mais difícil do que parece. Ok. Talvez ele seja... Talvez ele seja burro e ataque o meu bicho, né? Bem possível que isso aconteça. Tipo... Agora... Ele girou o bastão pra ser que ele ia atacar. Girou a lança. Foi burrice, né? Às vezes... Deia ter usado aquele bagulho de bufar os minions no final. Ok. Não é outro provocar. Então... Passa o turno. Agora sim a gente ganhou. Tá. A gente mata os provocar pra poder fazer as coisas. E a gente finaliza... Calma. Deixa eu ver o que o bicho é esse. Deu double damage to generals. Ok. Vou invocar ele ali. E a gente finaliza o geral dele. Quase passamos mais um nível. Mano. Muito da hora a arte desse jogo. Mas enfim. É isso. Vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Me ajuda muito. Principalmente avaliar se vocês querem ver mais desse... Desse tipo de vídeo. Desse tipo de jogo. Ou não. Ou desse jogo em seu ou não. Então deixe seu like. Ajuda demais. Mesmo assim, deixe seu like. Me ajuda muito. Mas quanto mais like, mais chances de atender esse jogo. Porque eu provavelmente devo jogar ele em live. Uma hora ou outra. Então... Fica de olho aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. É isso. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.